Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Professor Itamar aqui em mais um vídeo, pessoal hoje esse vídeo ele é muito bacana porque nós iremos falar sobre ligação de motores, tá? Nós vamos fazer toda uma sequência de ligação de motores, onde essa vai começar pelo motor monofásico, tá certo? Então a gente vai falar sobre a ligação do motor monofásico em 110 volts e depois a gente vai fazer uma ligação em 220, lembrando que é o mesmo motor, motorzinho de 6 terminais só que eu posso fazer o fechamento para 110, como também posso fechar para 220 volts, tá? O mesmo motor me dá essa possibilidade de fechar em 110 e em 220, então você que não sabe fazer essas ligações está iniciando agora na parte elétrica, nos acompanha aí, fica com a gente até o final você que está passando agora, que não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal, deixe seu comentário deixa o like, enfim, vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente possa estar ajudando muito mais alunos e também muito mais iniciantes dessa disciplina ou dessa profissão que é tão bacana como é o caso da eletricidade, tá certo? Então valeu galera, permanece com a gente aí até o final, bora para o vídeo Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom pessoal, como já foi explicado no vídeo anterior, nós iremos hoje trabalhar um pouco sobre a questão da ligação dos motores, tá? E nós iremos iniciar com a ligação do motor monofásico, certo? É um motorzinho que é um pouco diferente da ligação do trifásico, por quê? Porque o motor monofásico, ele tem uma estrutura onde ele irá precisar de uma partida auxiliar Então nós temos lá uma bobina principal, uma bobina auxiliar, um capacitor e um interruptor centrífugo Essa bobina auxiliar, o capacitor e o interruptor centrífugo fazem parte do sistema de partida do motor Como eu vou exemplificar aqui para vocês rapidamente, veja bem A estrutura do motor monofásico, ela é mais ou menos exemplificada da seguinte forma Vou fazer um desenho aqui meio Esse desenho vai ficar um pouquinho torto, mas serve para exemplificar Olha só como é que vai ficar aqui a questão Coloca aqui fase E aqui nito Então, é mais ou menos isso pessoal, olha bem Um pouquinho torto, mas é só para a gente poder exemplificar, tá certo? Então pessoal, vamos falar aqui para vocês o que significa cada ponto desse aqui Então você vê que eu tenho aqui um motor, a estrutura de um motor Isso aqui está interligado internamente Então quando você observa um motor monofásico, no caso Você só vai ver aquela estrutura circular, em alguns casos são circulares Ele tem uma corcova, que é a do capacitor É muito fácil você identificar quando o motor é monofásico ou trifásico por conta disso Então ele vai estar aqui assim mais ou menos E tem uma corcova em cima Que é justamente onde o capacitor vai ficar E esse motor funciona da seguinte maneira Veja bem Eu tenho aqui o que nós chamamos de bobina principal Nós temos aqui a bobina principal É uma bobina maior Porém pessoal Essa bobina sozinha Ela não tem condições Ela não tem condições Ela não tem condições Ela não tem condições Nós chamamos de rotor Quebre aquela inércia e ele comece a dar os primeiros giros Essa bobina sozinha Ela não tem condições de fazer isso Então Aparece o sistema auxiliar de partida Esse sistema tem uma bobina Auxiliar Ela é bem menor Ele é composto de um capacitor E de um interruptor centrífugo Que vai ser esse rapaz aqui Então como é que isso aqui vai funcionar Veja bem Você energiza o motor Vamos supor que as bobinas serão alimentadas Olha só A alimentação passa pelo interruptor Que está fechado Chega no capacitor Há um impulso que vem para essa bobina auxiliar Agora observe bem O campo eletromagnético que está sendo criado na bobina principal E na bobina auxiliar E na bobina auxiliar Vai ter força suficiente Para fazer o eixo do motor girar E aí onde é que esse interruptor centrífugo aqui Ele vai atuar Quando este motor monofásico Motor monofásico Quando ele atingir 75% da sua RPM Da sua rotação por minuto Este interruptor Ele se abre Ele se abre Impedindo o fluxo de corrente Passar pelo capacitor E pelo sistema de partida Então o que vai acontecer aqui Eu ligo o motor monofásico O interruptor O interruptor tem que estar fechado É alimentado as duas bobinas Lembrando que a bobina auxiliar Ela tem o impulso do capacitor Tá Este motor vai ter força para quebrar a inércia Ok Essa força faz ele girar Quando este motor que está em funcionamento Atingir 75% da RPM Este interruptor centrífugo se abre Tirando o sistema de partida Que é capacitor E bobina auxiliar Passando a deixar o funcionamento apenas Pela bobina principal Correto? Aí tomar O motor funcionou Mas agora eu vou desativar ele Pressionei O Pressionei o botão para desativar Nesse exato momento O motor começa a desacelerar Porque ele perdeu a alimentação Certo? Começa a desacelerar Esta RPM Ela começa a cair Este interruptor centrífugo Volta a se fechar novamente Fazendo com que o motor monofásico parado Esteja com o interruptor centrífugo fechado O sistema auxiliar de partida No ponto para receber novamente uma alimentação E funcionar novamente Tá? Então, eu liguei o motor monofásico Mas ele não partiu Pode ser o que? Gente, pode ser o interruptor Que não fechou Quando o motor foi desativado Pode ser o capacitor Que está danificado Pode ser a bobina auxiliar com o problema Pode ser a bobina auxiliar com o problema Pode ser a bobina principal Correto? Então, este aqui é o funcionamento do motor Tá bom? Se ficar alguma dúvida Vocês coloquem aí nos comentários Que eu vou voltar A falar sobre o assunto novamente Agora Eu irei mostrar para vocês Como que faz o fechamento deste motor Tanto para 110 volts Como para 220 volts monofásico Então, vamos lá pessoal Primeiramente, fazer a ligação Vamos fazer uma ligação de um motor de 6 terminais Ou 6 pontas Como alguns costumam chamar Esta ligação para 110 volts Que é uma realidade um pouquinho diferente aqui do Maranhão A nossa monofásica no Maranhão é 220 Mas como o vídeo não vai ser assistido apenas no meu estado Vou fazer os dois formatos Tá? A ligação do motor para 110, pessoal Ela é feita da seguinte forma Você vai pegar O fio com o número 1 O fio com o número 2 E o número 5 Vai interligar juntos E vai colocar no neutro Você vai pegar o número 3 O número 4 E o número 6 Vai interligar juntos E colocar na fase Então, dessa forma Você vai estar ligando este motor em 110 volts Motor de 6 terminais Motor de 6 terminais 6 pontas Você vai interligar desta seguinte maneira aqui 1, 2, 5 Neutro 3, 4, 6 F Que é fase Muita gente me pergunta Então, mas como é que se comporta Esta ligação Internamente no motor Como é que a bobina As bobinas ali Bobina principal Bobina auxiliar Capacitor Interopitor centrífugo Como é que se comporta Com esta ligação aqui Vou fazer para vocês observarem Trazer mais para cá um pouquinho E nós vamos fazer assim O motor monofásico Pessoal Tanto faz ele Ser ligado em 110 Como 220 O fechamento Interno Interno Das bobinas É assim O 1 Fecha aqui no 3 1 com 3 O 2 Fecha no 4 E o 5 Passa pela bobina auxiliar Pelo capacitor Interruptor Centrífugo E chega no 6 É dessa forma Que se comporta Internamente O fechamento Do motor monofásico Lembrando uma coisa 1, 3 e 2, 4 É a bobina principal A bobina auxiliar Ela está aqui Ela só envolve Aqui O 5 E o 6 E logo após Eu vou trazer Uma observação Para vocês Aqui Ok Então o que a gente Vai fazer agora Nós vamos pegar Esta ligação Aqui E vamos trazer Para cá Para você ver Como é que fica A parte interna Que está aqui Aqui é a parte interna Junto com a parte Externa Vamos lá Então eu vou pegar O 1 com 2 E 5 Vou ligar No neutro Agora O 3 4 E 6 Eu vou ligar Na fase E aí Algumas pessoas Me perguntam O seguinte Olha como é que fica O fechamento Interno Mais o externo Você está vendo Como é que a corrente Vai circular aqui Algumas pessoas Me perguntam Ah professor Mas e se caso Ao invés de colocar O neutro aqui Eu coloquei a fase E ao invés de colocar A fase aqui Eu coloquei o neutro Vai acontecer Alguma coisa O meu botão Vai inverter Não pessoal Não Para que eu possa Eu chamo vocês Para uma observação Para você inverter Para você inverter A rotação De um motor Monofásico Somente Tá pessoal De horário Para Anti-horário De horário Para anti-horário Nós teremos Que substituir O 5 pelo 6 Ou seja Se aqui nós temos 1, 2, 5 3, 4, 6 E esse motor Girou no sentido horário A próxima eu vou fazer 1, 2, 6 3, 4, 5 F, N E esse motor Vai girar no sentido Anti-horário Porque eu substituí O 5 Pelo 6 O 5 pelo 6 Invertendo o 5 pelo 6 Você aqui No motor monofásico Você vai estar fazendo A inversão da rotação Do sentido horário Para anti-horário Para anti-horário Tá ok galera Então agora eu vou mostrar Para vocês Na sequência O vídeo vai ficar Um pouco grande Mas é bom que já dá Para explicar tudo Vou mostrar para vocês Agora na sequência Como que se faz A ligação Do mesmo motor Só que agora Para 220 volts 220 volts O mesmo motor De 6 pontas E você vai observar Que ele vai ficar Um pouquinho diferente Desse aqui Vou até deixar ele aqui do lado Para vocês irem observando Um e o outro Tá ok Bom pessoal Agora a gente vai fazer A ligação Tá A gente vai fazer A ligação Do motor monofásico De 6 terminais Só que Agora Para 220 volts monofásico Tá Monofásico Primeiramente Irei colocar aqui Irei colocar aqui A ligação Desse motor Ela é da seguinte forma O número 1 Vai ficar sozinho Com o neutro O número 2 3 E 5 Vão ser interligados Juntos E isolados Peguei os 3 cabos Fiz a A emenda E isolei E o número 4 Com 6 Interligados Juntos E na fase Então é dessa forma Que vai ser feita A ligação do motor Monofásico De 6 terminais 6 pontas Para 220 volts Eu vou pegar o número 1 Sozinho Coloquei no neutro 2 3 E 5 Interligo eles E isolo 4 E 6 Juntos Na fase Não esqueçam Se vocês inverterem Colocar isso aqui na fase E isso aqui no neutro Vai funcionar Do mesmo jeito E não tem Essa questão De inversão De rotação Tá Nós já sabemos E foi colocado Em observação Agora Porque Para mim poder Inverter a rotação Do motor monofásico De 6 terminais Eu vou precisar Substituir O fio 5 Pelo 6 Tá certo Então eu vou Substituir o 5 Pelo 6 Para poder fazer Essa inversão Na rotação Agora pessoal Vamos ver Como é que isso aqui Se comporta Internamente Vamos trazer A ligação Do motor aqui Interno Que é A primeira bobina A bobina principal Ela se divide em duas Vai ser 1 com 3 2 Com 4 5 5 Bobina auxiliar Capacitor Interruptor Centrifugo 6 E esta ligação Eu trarei para cá Onde O número 1 Fica isolado Sozinho aqui Com o neutro O 3 O 2 E o 5 Interligados Juntos O 4 Com 6 E Fase É dessa maneira Que se comporta O motor monofásico De 6 terminais Ligado em 220 volts Não esquecendo Sempre Utilizando o termo 220 volts Monofásico Tá Tá bom pessoal Então é dessa maneira Olha só a diferença Entre uma ligação E outra Para 110 volts 110 volts Ele se comporta Dessa forma aqui Para 220 Ele se comporta Dessa forma Tá certo Então pessoal Espero Ter mais uma vez Ajudado vocês Com esse vídeo Simples Muito simples Mas acredito Que de uma Gama de conhecimento Extraordinária Para quem está Começando agora E para você Que Tinha de alguma Forma Dúvida De como se ligar O motor De 6 terminais Para 220 E 110 volts Tá ok É isso Valeu E o próximo vídeo Eu vou estar postando A ligação dele Na íntegra Já o motorzinho Com capacitor E a gente fazendo Toda essa ligação E utilizando Os dispositivos De proteção Para poder ligar Esse motor De forma correta Valeu galera Não esqueça Não esqueça de se inscrever Deixe o seu gostei Isso é muito importante Para poder incentivar A gente aqui no canal Tá certo Mas você se inscrevendo Ou não Eu irei postar Porque o nosso intuito Aqui é Ajudar aquelas pessoas Que estão iniciando agora E isso a gente Não vai parar de fazer Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí